E a polícia militar apreendeu materiais usados em jogos de azar ontem em São João Nepomuceno. De acordo com o registro da ocorrência, os militares receberam diversas denúncias sobre a prática dos jogos ilegais. Os policiais então foram até a casa do suspeito e lá encontraram celular, dinheiro e materiais relacionados ao jogo do bicho. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem de 51 anos assinou o termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado. Você conferindo comigo na tela do Alerta, todo o material apreendido aí no jogo do bicho. Pessoal aí que tem essa mania de fazer o jogo do bicho tem que ficar muito esperto, hein?